Nascidos entre 20 de janeiro e 18 ou 19 de fevereiro, os nativos do signo de aquário são divertidos, inconformados e revolucionários. Inteligentes e imaginativos, adoram a tecnologia e a música e são verdadeiros amigos. Olá, meu nome é Denis Viático e este é o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de aquário. Aquário é independente. O desejo por independência num aquariano pode ser tão forte que, muitas vezes, sentem dificuldade em pedir ajuda nos momentos em que mais necessitam. Isto acontece porque o aquariano confia muito em si mesmo, gosta de fazer as coisas à sua maneira e não gosta de depender de ninguém. Sentir dificuldades em se enquadrar. Imagine alguém que viveu há muitos anos lá na frente na era de aquário, numa altura em que todos são irmãos, existe igualdade, liberdade e muitas das coisas que vivemos no mundo de hoje não têm valor ou não fazem mais sentido. Agora imagine que esta pessoa que viveu lá na frente na era de aquário foi obrigada a viver no mundo de agora, esse mundo que existe enquanto você assiste a este vídeo. Muitas das coisas que vivemos não fazem sentido para essas pessoas. As diferenças entre raças, os modelos de política, a violência, entre muitas outras coisas que fazem parte da sociedade atual. Não é incomum para as pessoas do signo de aquário se sentirem incompreendidas por outras pessoas ou até serem rotuladas como excêntricas e terem dificuldades em se enquadrar no mundo em que vivemos. Mente aberta Sabe aquela frase, nunca julgue um livro pela capa? Provavelmente foi criada por um aquariano. Possuem uma mente aberta e gostam de tirar as próprias conclusões em vez de simplesmente confiar no que as outras pessoas dizem. Estão sempre abertos para conhecer novas pessoas e experimentar coisas novas. Seletivos nas amizades Pessoas do signo de aquário tendem a selecionar muito bem as suas amizades e quem deve fazer parte do seu mundo. Preferem qualidade do que quantidade. Investem em ter um grupo de amizades sólidas e protegem os que fazem parte deste grupo seleto. Mas claro, isso se aplica ao círculo mais próximo de amizades. Porque quando o assunto é criar grandes grupos de seguidores nas redes sociais, por exemplo, os aquarianos sabem exatamente o que fazer para atingir este objetivo. Nas relações amorosas, são independentes. Não importa se a relação é daquelas mais ardentes e cheias de paixão e drama, ou daquelas mais calmas e românticas. Uma relação com um aquariano terá sempre algo de diferente e até de excêntrico em alguns casos. Em primeiro lugar, não seja possessivo com um aquariano. Pessoas de aquário gostam de ter liberdade para se expressar e poderem ser quem realmente são. Independência e individualidade é o que precisam para serem felizes. Tentar controlar ou moldar a forma de ser de um aquariano pode ser o início do fim. Por outro lado, uma pessoa de aquário dificilmente irá querer controlar ou aprisionar a outra pessoa. E outro ponto importante é que os aquarianos necessitam de ter uma conexão mental com seus parceiros românticos. Precisam de alguém com quem se sintam à vontade para conversar e compartilhar suas ideias e ideais de vida. Amantes da tecnologia O signo de aquário está relacionado à tecnologia, à inovação, às redes sociais e à internet. É um signo que representa o futuro, a vanguarda. Muitos aquarianos sentem uma forte conexão com a música e tudo o que está relacionado à tecnologia. Podem ser imprevisíveis O convívio com um aquariano é, geralmente, algo divertido e imprevisível. Parece sempre existir algo de aventura na forma como encara o dia a dia. Fogem de rotinas e da ideia de fazer a mesma coisa todos os dias. Ser amigo de um aquariano, para além de ser divertido, faz com que você esteja sempre alerta por não saber o que virá a seguir. Sempre oferecem uma segunda oportunidade. Pessoas de aquário procuram sempre ver o lado positivo das pessoas e estão sempre abertos a dar uma segunda chance a alguém. Conseguem perdoar e deixar no passado o que quer que tenha acontecido. Sonham grande Para além de sonhar em grande, pessoas do signo de aquário são capazes de transformar grandes sonhos em realidade. Inteligentes e imaginativos, conseguem criar um plano e visualizar este plano até a sua conclusão. Revolucionários O aquariano está sempre disposto a ouvir o que os outros têm a dizer, mas também não tem medo de expressar algumas de suas opiniões. Por serem pessoas que defendem as coisas em que acreditam, é comum encontrar um aquariano lutando por uma grande causa do seu país ou participando de uma passeata nas ruas. Muito bem, este foi o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de aquário. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!